Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Cumbatão. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E iniciamos o nosso telejornal com os números da pandemia da Covid aqui no nosso município de Cumbatão. Vamos acompanhar aqui no telão. 25 de agosto, ontem, o último boletim enviado pela Secretaria de Saúde indica o seguinte. Casos confirmados de Covid, 15.348 pessoas. Casos suspeitos em isolamento, 210. Os casos que foram descartados, 17.729 pessoas foram descartadas que não estavam com Covid. Óbitos que estão ainda em investigação, 3 óbitos. Óbitos que já foram descartados, 50. Óbitos confirmados, 499. De ontem para cá aumentaram dois casos aí confirmados. Pessoas que se recuperaram da Covid. 14.813 pessoas se recuperaram dessa doença. Vamos agora ao censo da UTI Covid. Os leitos ocupados hoje, 3 leitos, esse número atualizado, ontem às 16 horas. A taxa de ocupação, 21,43. E a taxa de ocupação média semanal, 23,45%. Agora, o número da vacinação aqui na cidade de Cubatão, já foram aplicados 112.224 vacinas. Sendo que dessas, 79.295 são em primeira dose. 29.684 já com a segunda dose. E dose única foram 3.245 pessoas vacinadas com aquela vacina da Janssen. O percentual de pessoas adultas vacinadas na cidade, adultos, 80,47%. Já o percentual total da população que já recebeu a primeira dose ou a dose única, 62,7%. Essas informações são da Secretaria Municipal de Saúde, que sai sempre às 16 horas do dia anterior. Agora nós vamos saber quais são as manchetes dos principais jornais da nossa região e do estado de São Paulo. Olha, a Folha de São Paulo. O Brasil vai adotar dose extra da Covid em setembro. A nova rodada começa dia 15 para maiores de 70 anos. Dória quer vacinar já a partir do dia 6. Jornal Estado de São Paulo. Inflação afeta todas as faixas de renda e chega a dois dígitos em quatro capitais. Uma prévia aponta que alta, acima do esperado, tem os alimentos, também a energia e combustíveis que acabam puxando os preços. Jornal à tribuna. Mais de 266 mil idosos da região poderão receber a terceira dose. Uma nova etapa da imunização para pessoas com mais de 60 anos deve começar no próximo dia 6. Jornal Diário do Litoral. O estado vai aplicar a terceira dose em idosos a partir do dia 6. A pedida foi anunciada nesta quarta-feira pelo governador João Dória, do PSDB, e valerá para pessoas acima de 60 anos. Pois é, a terceira dose está praticamente já sacramentada que teremos. Todos os jornais acabam dando essa notícia, menos o estado de São Paulo que falou da inflação. Olha, muita atenção. Você recebeu o auxílio emergencial sem ter direito? Se aconteceu, vai ter que devolver o dinheiro. Vamos acompanhar a matéria para entender melhor. Você recebeu o auxílio emergencial? Pois um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União identificou que 650 mil pessoas receberam o auxílio emergencial indevidamente. E, diante disso, o governo federal passou a notificar essas pessoas para que façam a devolução dessas quantias distribuídas. Para Ronaldo Navarro, que é secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania, são os trabalhadores que, ao declarar imposto de renda de pessoa física, geraram um DAF para a restituição de parcelas do auxílio emergencial, mas que ainda não efetuaram o pagamento, ou que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa. E, de acordo com o governo, caso a ação não seja realizada, os cidadãos notificados poderão receber multas e demais penalizações. Mas como devolver esse benefício do auxílio emergencial? A devolução está sendo realizada por meio da internet. Primeiro, é necessário que o Ministério da Cidadania envie uma mensagem de SMS para que o titular saiba que está convocado a restituir os valores do auxílio emergencial. Com o recebimento da notificação, o cidadão deve acessar o site e informar o número do CPF. E, feito isso, será necessário preencher um formulário com informações pessoais para que a guia de recolhimento da União seja emitida. O pagamento pode ser efetuado presencialmente em uma agência bancária ou através de aplicativos das instituições financeiras. O sistema vale do pagamento em até 24 horas, sendo necessário que o titular guarde o comprovante em caso de erros. E quem terá que devolver o auxílio emergencial? Olha, em síntese, aqueles que precisam devolver o auxílio são os que já recebem algum benefício, como aposentadoria, seguro-desemprego, programa emergencial de emprego, cidadãos com vínculo empregatício na data do requerimento do auxílio emergencial e trabalhadores identificados com renda compatível com os recebimentos do auxílio, entre outros casos. ...com a malha fina no auxílio emergencial. Olha, o dia hoje amanheceu com sol forte, não tinham nuvens, algumas rajadas de vento em algumas regiões aqui da Baixada. E aí a pergunta fica, esse calor permanece ou vai mudar? Vamos conferir a previsão do tempo. Música Depois do calor desta quarta-feira, as temperaturas prometem ser mais amenas nesta quinta-feira. Em Cubatão, os termômetros poderão registrar mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Com vento moderado, há possibilidade de chuva à noite. Música Se você quer aprender um pouco sobre fotografia ou literatura, fique atento. O governo do estado está com inscrições abertas para suas oficinas culturais. O programa Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para as oficinas e palestras que ocorrerão em setembro. Com uma programação diversificada, o programa oferece desde oficinas de fotografia, audiovisual, canto, até formação de público de dança e música. As atividades são gratuitas e serão realizadas online. A lista completa com a programação e inscrição pode ser acessada através do www.poieses.org.br barra mais cultura, opção oficinas culturais, formação no interior. E chegou aquele momento do esporte, aqui no Primeiras Notícias. Santos e São Paulo disputaram seus jogos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Porém, o resultado não foi muito bom para os times paulistas. Vamos acompanhar no VT do Osto Luiz. Pela Copa do Brasil, depois do escanteio, Renato Kaiser marca o gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos. O jogo de volta será na Vila Belmiro e o Atlético joga pelo empate. No Morumbi, Rigoni chuta da entrada da área e faz o gol do São Paulo contra o Fortaleza. Agora, Rigoni dispara do meio do campo e também na entrada da área bate colocado, São Paulo 2x0. Neste lance, o goleiro Tiago não consegue cortar e Pikachu desconta 2x1. E aos 47 da etapa final, o Romarinho empata o jogo. Final, São Paulo 2x0, Fortaleza também 2x0. Foi um jogo bom esse do São Paulo e Fortaleza, viu? Jogo gostoso de se assistir. E agora uma última notícia. Hoje, às 19h, acontece aqui no plenário da Câmara Municipal, uma sessão solene para conceder o título de cidadão combatente ao deputado estadual Paulo Correia Júnior. A TV Câmara vai transmitir a solenidade ao vivo. Convidamos vocês todos a acompanharem essa solenidade. E dessa forma nós encerramos o nosso Jornal Primeiras Notícias de hoje. Aguardo você à tarde. Tchau. Tchau.